O novo sistema rotativo de estacionamento começa a funcionar em outubro no centro da capital. É o Zona Azul aprovado na Câmara em 2010, mas os flanelinhas não gostaram nada da ideia. 600 flanelinhas atuam na área central da cidade. Com o Zona Azul, apenas 80 devem ser contratados para trabalhar como monitores, o que gerou muita reclamação. Ficou acertado que seria 200 pessoas, no qual agora nós ficamos surpresos em saber que 30, no máximo 80, trabalhadores irão participar de todo o processo, do qual só no centro da cidade há mais de 600 trabalhadores atuando na área de estacionamento. Por isso, muitos flanelinhas estão preocupados. Nós temos família para criar, então a respeito de tudo isso, eu quero ver como é que eu vou fazer para criar meus filhos, como estão pequenos ainda. A Joaquina Buco é uma das quatro vias que receberão o Zona Azul nesta primeira etapa. As outras três são Luiz Antony, Lourenço Braga e Ramos Ferreira, onde o Marcos trabalha. E a possibilidade de ter carteira assinada é vista com bons olhos. Vai mudar muito, porque eu já estou aqui 11 anos e não tenho contribuição de nada. E se eu for carteira assinada, aí já melhora a minha vida, né? O Zona Azul não vai mudar a rotina apenas dos flanelinhas, mas também dos motoristas. Atualmente, o condutor que estaciona aqui no centro da cidade paga o flanelinha R$ 2,00, R$ 3,00 e outros até nem dão nada. Mas a partir da implantação do sistema Zona Azul, de segunda a sexta-feira, das 8h às 6h da tarde, A hora custará R$ 2,45 e cada condutor só poderá permanecer com o veículo em uma mesma vaga por até 3 horas. Aos sábados, o horário cobrado será de 8h às 5h da tarde. Aos domingos, não haverá cobrança. Alguns condutores não concordam com o novo sistema. Eu acho isso um absurdo, porque a gente não deveria pagar por isso, porque a rua é pública. Fica difícil, porque a gente já paga tudo e a gente vai ter que ter hora ainda para estacionar, para ficar complicado, mano, para a gente. Mas há quem veja um lado positivo. Eu acho que a prefeitura tem que ver as melhorias e as alternativas para que venha diminuir o fluxo de carros congestionados aqui. A concessionária Amazônia vai gerenciar o Zona Azul. O prazo para a implantação da primeira parte é de 90 dias. Até lá, o sistema de estacionamento rotativo ainda vai causar muita polêmica. Até porque você que depende daqui, do seu setor de trabalho, como é que vai ficar se a gente não for contratado? A morte de dois taxistas no fim de semana deixou a categoria revoltada. A falta de segurança voltou a ser discutida e eles querem providências. Considerada uma profissão de risco pela própria categoria, ser taxista nas ruas de Manaus não é uma tarefa fácil. E é durante a noite que o perigo aumenta. Em menos de dois meses, foram registrados três homicídios de taxistas na capital amazonense. Devido a esse número, o governo volta a debater com a categoria a instalação de cabines blindadas nos veículos. Vai haver uma audiência pública referente às cabines, para ver se a categoria é favorável ou não à questão das cabines, para evitar e inibir o assassinato e o roubo. Mesmo com os projetos do poder público que visam mais segurança, como os das cabines blindadas para os táxis, a categoria é unânime em afirmar que é preciso mais interação entre a polícia e os taxistas. Mais policiamento, mais abordagens aos táxis, principalmente nas madrugadas. Eu acho que qualquer cidadão que for abordado, ele se sente mais seguro. Já para o diretor desta empresa de táxi, o motorista deveria possuir uma frequência de rádio exclusiva para o contato com a polícia. Se tivesse uma frequência compartilhada, informações como posicionamento, ou então algum tipo de fuga, eu creio que a polícia teria uma informação, um feedback de qualquer situação adversa de crime, bem mais rápido. Só neste final de semana, dois taxistas foram mortos. A primeira vítima foi Carlos Patrick Santos Martins, de 29 anos. Ele estava em uma via na Zona Leste de Manaus, quando foi esfaqueado por um grupo de passageiros. E o outro foi Vivaldo Lúcio Ferreira, de 52 anos, morto com duas facadas, após ser assaltado na Avenida Mário Ipiranga, na Zona Centro-Sul. Esse assunto foi discutido hoje à tarde na Câmara de Manaus. A audiência pública reuniu representantes da categoria, o diretor de transporte público da SMTU e os vereadores. Para este parlamentar, a ideia é colocar em prática a Lei Municipal de 2012, que regulamenta o uso da cabine de segurança nos táxis. Nós fomos autor desse requerimento, que abre novamente esse debate, para que essa lei possa ser não só regulamentada, e de que forma, através da AFEAM, de um outro órgão, possa haver um financiamento. Os taxistas têm sido alvos constantes dos criminosos, e foi esse motivo que levou a Laílson a instalar a cabine há três anos. O investimento é alto, quatro mil reais. Foi muito bom para mim, me serviu muito. Com certeza de três a quatro assaltos, certo, certo, eu me livrei. Mas precisou abrir mão da medida de segurança, porque mudou de carro no ano passado. Ninguém também teve mais, fez questão de botar a cabine nos seus carros, a empresa foi embora por falta de saída da cabine. Atualmente, são cerca de 4 mil e 21 taxistas permissionários e 3 mil auxiliares. E segundo a categoria, a maioria não aderiu à cabine por falta de recursos e de financiamento. Daqui a pouco, novas regras nas unidades de saúde incentivam o parto normal. E ainda uma pessoa acaba ferida durante tiroteio na Zona Leste de Manaus. Você confere depois do intervalo.